Música Olá, meu nome é Sara Maria Anjos E eu sou Pedro Henrique Ribas E falamos da cidade de Ilhéus, Bahia O título do nosso projeto é Moringolei Feralã Uma alternativa sustentável e terapêutica para as comunidades ribeirinhas de Ilhéus, Bahia A cidade de Ilhéus, na Bahia, é conhecida mundialmente devido às suas belas praias No entanto, onde seus cursos d'água, que é o nosso objeto de estudo, o Rio Cachoeira Encontra-se poluído Comprovamos isso visitando algumas comunidades ribeirinhas Que fazem uso desse rio para as suas atividades domésticas Com essa perspectiva, buscamos uma solução que seja de fácil acesso e de baixo custo para as comunidades Foi então que descobrimos a Moringa Uma planta higiana, mas que é de fácil adaptação para o nosso clima E é conhecida como a planta milagrosa, por conta das suas propriedades E aí surgiu a questão Será que as folhas da Moringa apresentam potencial antibacteriano? E se as sementes apresentam tanto antibacteriano quanto coagulante? Com o intuito de responder essa questão E para avaliar o potencial coagulante das sementes Nós desmaceramos com e sem casca O pão obtido dessa maceração foi adicionado nas amostras de água do rio Desenvolvemos um filtro para auxiliar no processo de decotação e filtragem Já para analisar o potencial antibacteriano das sementes Nós fizemos uma solução com o pão da semente com casca e sem casca E diluímos em quatro concentrações que foram utilizadas para o método de água de fusão com orifícios Para testar o potencial antibacteriano das folhas Nós extraímos o sumo e o submetemos ao método água de fusão em orifícios Também com quatro concentrações diferentes Os resultados encontrados foram positivos A semente na moringa foi capaz de melhorar a turbidez da amostra de água E também impediu o crescimento bacteriano Principalmente na semente com casca As folhas, por sua vez, não apresentaram alas de divisão No entanto, na literatura há relatos de que há atividade antibacteriana Então, depreende-se que o método de extração das folhas pode ter influenciado no resultado Sendo assim, esses resultados demonstram eficácia e viabilizam a utilização do alvo reprodutivo dessa planta Pelas comunidades ribeirinhas Que colabora com o tema Álvaro Milagroso E aí E aí